E aí, eu vou ganhar aonde, velho? É, porque eu vou ganhar aqui e o cara vem roubar tudo aqui, ó. Iiii, eu vou descer naquela ira isolada? Iiii... Não, eu vou jogar sozinho também. Tá bom, então já desce primeiro. Eu e o Crash vai descer em outro canto, beleza, Crash? Não, vocês estão dizendo que eu vou cair isolado? Não, Crash, vamos esperar o Caio descer só primeiro, depois nós falamos onde vai descer. Oh, Crash, Crash que até é mudo, mano. Vocês não prestam, velho. Mano, vai descer lá pra Caturiche. Eu vou descer aqui na Bima. Ah, pode ir pra Caturiche, então. Eu vou descer no Bingolão. Você gosta do Bingolão? Ai, não. É que é? Na moral, eu tenho até medo desse Bingolão, mano. Tinha que ficar em cima dele ali e foi um arregaço. Nossa, a parede invisível. Nossa, foi arregaço? Então foi arregaço. Ah, viado. Não. Não, na moral. Tem cara aqui, viado. Eu não morri, eu não to bem tentando. O cara pegou arma, viado. Cadê o cara? Tem cara aqui também. Tem cara aqui, viado. Tem cara aqui, viado. Tem, pegou arma. Na moral, vou pegar logo o tuk-tuk, mano. Valeu pra vocês. Oh, trocou uma pistola aí na mão. Tem cara caindo ali, ó. Cadê Caio? Tem cara onde você falou? Não, tem cara eu não to usando. Ah, tem sim na última casa, cara. Lá da última aí. Tem dois lá embaixo. Nossa senhora, tá ferrado. E a cara, quer carona aí? Tem o cara aqui, viado. Ah, só tem bala de doze. Vai se ferrando. Mano, não posso soltar alto porque eu dou discord com vocês, velho. Tem o cara aqui que eu já acabei de matar atropelado. Na moral, o cara não morre, velho. Tem muito cara lá embaixo. Mano, o cara foi atropelado quatro vezes e não morre. Olha o Caio morrendo aí, ó. Ih, rapaz, corri. Corre, corre. Tô chegando aí, tô chegando. Tô chegando, hein. Que que é isso, hein? Deitei, deitei, cara. Tô chegando, hein. 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 Tem mais, tem mais atrás. Ele tinha kit? Ah, não sei. Eu acho que não, hein. Nossa, tem muito lá na frente. Cadê ele? Cadê o loot dele? Tá no chão, hein. Deitei. Tem cara de doze aí. Deitei. Deu aqui de carro. Deitei mais um. Tem outro mais em cima, hein. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Corre, corre, corre. Não, 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 não. É os dois aí que eu deitei. Mata o cara pra mal, eu quero arma, viado. Oh, tem kit aí, mano. Sai daqui, mendigo, sai daqui, mendigo. Oh, manda o kit aí, manda o kit aí. Oh, o kit pegou tudo que tinha aqui. Ah, é um mendigo, mano. É um mendigo, mano. Mendigo é o seu pai que te fez. Que cara aqui, viado? Olha o coelho, tudo bacalhado. Eu não consigo pegar nada aqui na vida. Tá podre, tudo podre. Torre! Torre, torre, torre! Esse cara aqui, viado! Deitei. Sai, 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 eu tô matando um. Sai, sai. Tem cara aqui. Nossa, eu matei um cara bem aqui. Na moral, velho. Essa aqui que você tá matando? Ah, vai tomando. Ah, eu nem vi, mano. Ela tava mentirando. A pior que eu caio, mano. Mano, eu vou ficar longe de vocês aí, sério mesmo. Esse nóia é desgraçado aí também. É outro nóia. Eu tô falando. Na moral, mano. Ah, não peguei nem mochila. Cara, pega tudo, velho. Dei pra deixar um kit aqui. Ah, cara, empurra tudo. Fala pra vocês. Tô, eu dropa uns kits aí, mano. Você tá precisando? Tem kit aí, crush? Tá precisando de kit? Tô, eu dropa aí. Tem nada aqui, mano. Na moral. Tem kit eu tenho, mano. Falou. Queria que o crush me dropa um kit aqui. Filé, velho. Aí você viajou, hein. Aí você viajou muito, velho. Sai do meu carro. Oh, ia dropar um kit pro cê, velho. Não te dei permissão pra cê vir aqui? Não, kit aí, crush. Não, kit aí. Não vou atirar mais, não. Ó, se você atirar, hein. Ó. Dropei. Aí, aí, aí. Humilde. Um papão, mano. Na moral. Ah, que eu não tinha visto o cara aí. Nossa, eu não tinha visto, não. Atirou... Não, mas você tava dentro da casa. Aí tinha um cara. O cara tava parecendo... Tinha um Darkat. Tinha todo mundo atirando, hein. Com menos ele pra atirar, velho. Só sei que meu loot bom ficou tudo pra trás. Peguei tudo podre, hein. Tem um cara aqui. Tem um pau. Aham. Ó o Caio. O Caio tomou o olho. Ele até mudou. Mano, não tem o que fazer aqui, velho. Vocês pegaram tudo. Tem cara dentro do carro. Dá carona aí, crush. Caramba, crush. Eu nem tô no carro mais. Aí é desumilde, hein. Cê é louco. Vocês pegaram tudo, mano. Mano, essa aqui vai ser um desafio no canal, mano. Matar só na panela e no machete. Jogar a partida toda só no machete. Ah, o cara tá lá no carro lá. Tem um cara ainda pra catulixa. Tem? Tem. Eu tô aqui, ó. Passa de carro aí. Tô a pé, velho. De carro. Carro pé, né? Cê destrói todos os carros? Eu tô correndo mais do que você. Ah, cê tá com aquela aqui. Ó o Caio. Vai pegar o carro. Atira, atira. Atira no carro, peraí. Ah, cê já assustou esperta, não? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vai embaixo, ó. Matar não, crush. Eu vou no pacão. Nossa. Tem um tirão. Ah, morri. Não vou salvar, não. Ah, não acredito, não, crush. O quê? Esse aí é eu que tirei dano, tá? Nem vem falar que eu papei esse aqui que eu não papei. Não, não. Não vem, não. Não vem. Não vem com essa, não. Tem outro. Ah, cê deitei. Vai falar que deitou também, viado. Tem outro aqui, viado. Nem atirei. Carro, carro, carro. Tem outro carro ali. Deitei no carro. Tem outro carro lá em cima de Alpi. De Car98. Quem que tá no Car98? Eu. Ah, tá. Eu pulei a ponte achando que ia matar o cara, o crush foi lá e papou. Você nóia. Eu papei. A vida é cobra. Não. Eu papei. É mó ruim, mano. Que tu não consegue tirar pra baixo, velho. Não. Play bala de AR, mano. Eu tô todo ferrado de bala aqui. Tô com 24. Mano, dá uma balinha aí, mano. Eu tô com 24 balas. Ô, quem é que tem kit aí? Sorte que eu achei uma car. Eu caio sempre pé de kit. Tem um kit não, mano. Eu pulei lá no... Toda partida o Caio pede kit. Mano, eu pulei lá do... Eu pulei lá do... Eu pulei lá do... Eu tenho. Mano, velho. A cada... A cada cinco minutos o Caio fala... Ô, alguém tem kit. Eu... Eu tenho, Caio. Eu tenho. Eu tenho, Caio. Eu tenho. Ah, mano. Vocês são fominha, mano. Eu tenho aqui. Aqui, ó. Dropa aí, dropa aí. Aqui, 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 ó. Aqui, Caio. Eu não falo nem do xin, velho. Nossa, o Caio tá indo lá no xin, velho. Eu sou mais humilde, mano. Ah. Vem, não. Vem com ideia, não. Ah, Caio. Só pra dar risada, velho. O Crenshaw deve ter matado uns 10, mano. Não. Feito tudo isso, não. O Crenshaw papa demais, mano. Ô, louco, velho. Não tem como. Dropa aí, dropa aí, Crenshaw. Dropa aí. Se você tá atirando no cara, ele já vai lá e já quer atirar também, mano. Já dei dois. Não tá com dois aí? Eu fui pro ERAV, mano. Eu dei um HS de 790, parece. Ah. Olha aqui. Já quero ver se tem kit sobrando aqui pra pegar. É um mendigo, mano. Eu tenho oito kits. Só relaxa. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Não, não. Ah, beleza. Você vai morrer, mano. Eu nem te sobe. Eu nem olho, velho. Eu nem olho. Eu viro a costa. Eu jogo a granada. Você é um mendigo, né? Você me chamou agora de mendigo. Nossa. Pegou o colete 3. Se fosse pro BG. Se fosse pro BG, eu tava jogando granada, né, Lia? Nossa. Eu sei que tá aí. Só tem maldade com as pessoas. É, sou eu que tô negando kit pros outros. Olha o nosso squad aí. Super unidos. Não tem essa. É o nosso squad. Nosso squad 3. O MegaHuntcrush aproveita a situação, mano. O MegaHuntcrush aproveita a situação, mano. O que que tá perto de mim? Ainda eu fico me seguindo, velho. Pra pegar as coisas. Não, você vai explodir meu carro, velho. Não vou atirar, não. Dessa vez eu vou ser humilde. Vou respeitar. A sua pessoa. Olha lá. Nossa, o cara tá de mão dada com o conchinho. Tem um cara lá atrás, peraí. Tem um cara lá atrás. Vou matar primeiro, peraí. Aonde, viado? Tá aqui, ó. Apareceu no mapa aqui, ó. Dois. Dois, dois. Eu vou também. Nossa, três cara, viado. Sai, cai. Sai, cai. Daqui, cai. Cadê, cadê, cadê? Olha que eu tô chegando. Tá indo pra cá, tu lixa. Tá indo pra cá, tu lixa. Eu vi, Elisa. Tá na ponte? Tá em cima ou na ponte? Tá em nada. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo agora. Ah, caí. Sem arma. Como que eu mato? Sem bala, sem nada. Um squad aqui, ó. Corri. Ah, véi. Pô, essa doze aqui de mó é mó ruim, mano. Nossa. Tinha um squad inteiro aí, véi. Inteiro. Deitei um, mas um... Tantinho de kit, mano. Ah, agora você quer, né? Não, já to cheio, já to cheio. Só cinco. Tem que? Eita, preola. O que tem aqui? Ué, cadê as balas? Tá pegando tudo, né? Pô, tem um kit algum aí. Bala. Tinha. Peguei tudo. Dez kit. É, tá no final mesmo. Capa... Ah, mano. Me dá arma aí. Não, peguei arma não. Ah, tá. O cara atirando. Silencioso, silencioso. É, VSS. Usar meu kit. Esse cara tava onde? Tava lá em cima, lá em cima. Eu preciso de coronha ainda. Em cima de onde? Aí pro lado do E-55. Tem tanto lugar pra subir, né? É sair. Mano, vou pegar ele até. Desisto. Olha o drop aqui, ó. Vamos pegar o drop, vamos pegar o drop. Não, pode pegar, pode pegar. Opa, caramba. Esse cara, velho. Não tá aparecendo pra mim? Deixa ele dar tiro em mim que eu encontrei. Já tô vendo. Vou recuperar aqui rapidão. Tem up, não quer up não? Eu vou pegar. Ah, tu deu a HS nele, mano. Dei. Ó a up, o puxinho que eu ia dar puxinho aqui, ó. Eu ia dropar essa up pro puxinho, velho, se eu deixasse aqui. Ai, se fulei. Eu também, mano. Deixa eu fulei. Que legal eu ia dropar, velho. Já peguei, já. Pega aí, dropou e dropou. Não, não, relaxa, relaxa essa parte que tá... Eu te dou a AK, velho. Não, AK. AK. AK é horrível, velho. Ah, é ruim não. Boazinha, mano. Eu caí naquela hora e eu esqueci. Nunca mais pegou a K na minha vida. Não. Tu morreu. Ah, mano, matei um pouco. Tem dois, tem dois, tem dois só. Relaxa, tem dois só. Nem, nem adianta muito. Se tivesse mais eu até dropava. Dropava. Cê tá com o K98? É. Ah, cê falou a K, eu achei entendido a K. Ah, a K eu não pego mais, não. Ai, ô, Yusso. Olha o tamanho da safe, olha quantos vivo, Kai. Só dois. Meu Deus. Ai, ai, mano. O que que foi? Eu achei engraçado demais, mano. Ai, ai. Ó o Kai drop aqui, que não quer pegar não. Pega lá. Eu tô full 3 já, nem quero. Mas foi mais grossa, vou lá pegar o primeiro então. Não, não tem nada aqui não. Tem drop, mano. Tem nem drop. Ih, tem cara ali na casa do celeiro. Tem um. Tem nada. Até a coronha tá pegando em Cristo. Eu descontei daquela hora, né mano. Tem carregador aí? Não. Ah. Tem, tem, tem. Desumilde. Tem, tem aqui ó. Dropei. Tá no chão. Tá. Aí é humilde, hein. É porque tu quer carregador? Ah, não. Aqui da coronha não, mano. Carregador, pô. Carregador tem aí. Tem? Mais embaixo, mais embaixo. Ah, velho. Cadê? Aqui é a coronha, aqui é o carregador. Mano, tava por aqui, eu dropei ele. Ah, vamo lá, meu. Eita, preula. Ó. Tá sem fim, diminuiu, mano. Tu já precisa dar uma nesse aquele street? Ó, mano. Nem chega. Nossa. Car versus... Alpi. Só uma. Cê é louca. Alpi é o dano em... Mano. Mano, essa... Eu falei pros caras aqui, essa... Essa car 98 é a scout do Cess. Cess fez. Porque... Mano, jurava que era um cara deitado lá, não ensinou daquela casa ali. Cadê os caras? Mano, acho que tão no celeiro, sabia? Não, pegaram não. Não, pegaram não. Não, pegaram um carro. Ah, velho, será? Eles atiram na gente. Nossa, mano. Morre muito caro, muito rápido aqui. Então? Deixa você pegar. Essa tabina é o lugar que é uma engraçada. Qual? Dicas para iniciar de jogo algum tempo. Eu matei. O que você tá fazendo? Se a esconder. Cadê? Você que tá fazendo? Você que tá fazendo? A maioria. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha o tiro que essa scout dá. Ah, velho, eu jurava que eu tava com a mira na cabeça já, mano. Ah, tava, né? Cê é louco. Aí foi boa, foi boa, foi boa. Batei só 12, mano. Ah, batei só 13, mano. Que bubu ali, ó. Hahahaha. 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 Tchau, tchau.